Há quase dois anos, moradores do Jardim Natal, na zona norte de Franca, implantaram o programa Vizinhança Solidária, para melhorar a segurança do bairro. Só que agora eles criaram um canal de comunicação direto com a polícia militar. Se tem algo suspeito, a PM percebe na hora. O repórter Guilherme Gonçalves foi até lá e vai contar agora como isso funciona. Nós estamos no Jardim Natal, na região norte de Franca, um bairro novo, com várias residências, muitas ainda em construção. E aqui o que chama a atenção são várias câmeras de segurança, muitas em casas, outras até em postes de energia, como esse aqui, o poste padrão de uma residência. E aqui os moradores evoluíram um projeto já conhecido, chamado de Vigilância Solidária, que é em conjunto com a polícia militar. Nós temos, inclusive, placas que foram espalhadas aqui pelo bairro com a informação de que há um link direto com a polícia militar em caso de qualquer atitude suspeita que seja anotada aqui nas ruas do bairro Jardim Natal. E aí, os moradores fizeram também um grupo de mensagens no aplicativo, nas redes sociais. E eu vou conversar agora com o Sandoval, ele que é um dos idealizadores desse projeto aqui no Jardim Natal. Sandoval, como é que funciona? Tem essa placa dizendo que é link direto com a polícia. Como é que funciona esse projeto de vocês aqui, essa diferença? Isso aí foi um grupo criado, né, em conjunto com a polícia militar, com o capitão da polícia. A gente desenvolveu um grupo de WhatsApp e foi colocado câmeras em casas de moradores, né? E qualquer atitude suspeita, pessoas que não moram no bairro, que a gente desconfia, que a gente nunca viu aqui, é compartilhado com a polícia militar. E em conjunto com os moradores, a gente sai para ver o que está acontecendo, o que está fazendo por aqui, para a gente não ter nenhum problema com roubos. E depois que a gente fez esse projeto aqui, melhorou bastante. E vocês começaram a sofrer aqui com pequenos furtos, com invasões, quando o bairro começou, porque é um bairro novo, né? Sim, muito. Aqui eles roubavam de tudo. Fiação, material de construção. E hoje, assim, com essa ajuda da PM, de todos os moradores aqui que entraram nesse projeto aí da vizinhança solidária, melhorou bastante. Nós temos, inclusive, um áudio que vocês soltaram nesse grupo de mensagens, que a gente vai ouvir agora, né, que foi de um carro em atitude suspeita aqui pelas ruas do bairro. Pessoal, uma moradora me relatou aqui agora, tem um Fox parado na avenida do Fênix, aqui desse, pro final do bairro aqui, ó, com um homem desde as 15 horas dentro do carro. Ela não sabe o que é, se é suicídio, se é ladrão, quem estiver na rua aí, vou acionar a PM. Depois desse áudio, o que aconteceu? Vocês chegaram até esse carro, vocês chamaram a polícia, como é que foi? É, foi um carro em atitude suspeita na avenida, que diz o morador, que relatou que tinha uma pessoa, desde as 3 horas da tarde, e já era, acho que 21 horas, dentro do carro, entendeu? É, foi jogado no grupo, e os moradores mesmos foram dar uma olhada. E foi entrado em contato também com a PM, mas não precisou da PM desse dia. É, a pessoa estava extremamente drogada, e a gente pediu para se retirar do bairro, entendeu? Para não causar nenhum tipo de problema aqui para o pessoal, para os moradores. E agora, vendo a importância desse projeto, você acha que isso pode ser espalhado aí pela cidade? Seria muito importante se o pessoal, os outros moradores de outros bairros, aderissem a ideia aí, porque ajuda bastante, viu? É, vamos falar assim, é uma pessoa, um vizinho, um morador olhando para o próximo, entendeu? E para a gente, o pessoal não ter nenhum tipo de problema com roubo, invasão, qualquer tipo dessas coisas, entendeu? Até mesmo o lixo que o pessoal joga, aqui a gente do bairro fica sempre de olho. Quando joga em tudo, essas coisas que a gente vê, a gente comunica à Guarda Civil, que eles são responsáveis. Seria muito bom ter isso em tudo quanto é bairro, né? Das cidades aqui da nossa região. Nós procuramos a assessoria de imprensa da Polícia Militar, mas ainda não tivemos resposta, né? Porque aí a gente já ia passar todas as orientações aqui para saber o que fazer, como é que é, como é que não é. Mas, de repente, você aí que está pensando em colocar isso no seu bairro, já tem um grupo de WhatsApp, né? Geralmente, hoje em dia, todos os bairros aí já tem algo assim, né? Pelo menos, algumas ruas ali, os moradores já têm um grupo de WhatsApp. Quando alguém percebe algo errado, já coloca no grupo. E aí, com a polícia no meio, o negócio fica ainda melhor. E aí, nós vamos dificultar a vida dos ladrões, né? Porque a gente sabe que está difícil, né? A polícia vai lá, prende, a justiça solta. E, muitas vezes, a polícia não consegue chegar até esses ladrões, porque é ladrão que não acaba mais. Dessa forma aí, os moradores já chamando a polícia no momento em que tem algum homem ali, em atitude suspeita, né? Então, já facilita o trabalho da polícia. É um projeto muito bacana que a gente acaba de mostrar aqui no nosso Cidade Alerta Interior. E aí, vamos lá.